Oi gente, eu sou o Pedro Lucas e se inscrevam no canal. Gente, eu tô aqui porque eu não posso sair hoje, porque hoje eu vou pra praça. Aí, eu só vou brincar com os brinquedos. Aí essa zoada que vem a cacheta, ela não é de jeito que eu tô com a cara. Eu quero brincar. Só que não, gente. Gente, eu sou o Pedro. Eu tô aqui porque eu vou te inscrever. Se inscreve no canal. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Tchau.